Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo um bolo de cenoura, viu gente? Aqui eu vou estar utilizando duas xícaras de farinha de trigo, duas cenouras médias picadinhas, ó, assim, meia xícara de óleo, uma colher de fermento em pó, quatro ovos e uma xícara de açúcar, tá bom? Eu vou bater todo ele, ó, vou colocar aqui no liquidificador, mostrar pra vocês, ó. O açúcar, os ovos, o forno já está ligado, gente, 180 graus, viu? E a forma já está untada. A cenoura. Eu vou bater, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, agora vamos colocar a nossa farinha, duas xícaras de farinha de trigo, viu gente? E o nosso batido, eu vou bater bem os ovos, a cenoura, tá bom? Ó, uma colher de fermento em pó, tá bom? Ó, gente, agora vamos pôr na forma. Ó, agora eu vou levar ao forno, gente, a 30, 35 minutos ou 40, até colocar o palitinho e sair limpinho. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Voltando, gente, veja como ficou o nosso bolo de cenoura. Gente, esse bolo eu tô fazendo em agradecimento aos 5 mil inscritos, tá bom? Agora vamos provar. Olha como tá, gente, fofinho. É pra todos vocês, tá bom, gente? Os inscritos, tá? Olha que delícia. Hum! Joinha, olha. Hum, ó. Fofinho, fofinho, ó. Muito bom, viu? Muito fácil de fazer. A garotada vai adorar, viu, gente? Gente, muito obrigada, mas muito obrigada. Primeiramente, agradecer a Deus e a todos vocês, gente, que se inscreveram no meu canal, que tá me dando a maior força, tá bom, gente? E logo estaremos chegando aos 6 mil inscritos, se Deus quiser, tá bom? Eu conto com todos vocês, tá bom, gente? E desde já eu agradeço a todos, o meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe no comentário o que vocês acharam dessa maravilhosa receita. Esse bolo de cenoura muito fácil de fazer e muito fofinho, tá bom? Um grande beijo a todos os inscritos da Cleo Nunes.